O fim de semana deve começar com chuva na região. Confira os detalhes no mapa da previsão. Previsão de chuva em Monteiro Lobato no final da tarde desta sexta-feira. Os termômetros registram máxima de 26 graus na cidade. Em Caçapava também tem chances de chuva. A máxima chega a 25 graus. Roseira registra a temperatura máxima na casa dos 26. Em Queluz, no Vale Histórico, chuvas de curta duração com trovoadas. Máxima de 30 graus. Em Bananal, a temperatura varia entre 12 e 26 graus nesta sexta-feira. No litoral, fim de semana com chuva. Em Caraguatatuba, máxima de 23 graus. Em Taubaté, os termômetros marcam 26 graus nesta sexta-feira. Sábado de sol entre nuvens em Lorena. A temperatura oscila entre 16 e 31 graus. De volta ao litoral, nebulosidade variável, com poucas chances de chuva em Ilha Bela. Máxima de 23 graus. Olha, excepcionalmente hoje, não vamos exibir a nossa agenda cultural. Porém, todos os detalhes você confere no Bande Cidade 2ª edição. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente, que vai trazer mais detalhes sobre as investigações da morte do Guarda Civil de São José dos Campos. Uma ótima tarde para você. Bom fim de semana. E aí